Olá! Problemas com pagamento de salários têm prejudicado a coleta de lixo em Novo Hamburgo. Funcionários da empresa que presta esse serviço paralisaram as atividades no sábado por causa de atrasos no pagamento de salário, vale transporte e ticket alimentação. Eles voltaram a trabalhar na manhã desta segunda-feira com a promessa da empresa Arte Construtora Consultoria e Serviços de que receberiam hoje pela manhã. Por causa da interrupção no serviço, muitas ruas ficaram com lixo acumulado na cidade. Conforme os funcionários, eles deveriam ter recebido na sexta-feira e os atrasos ocorrem há pelo menos um ano. Eles relataram a reportagem do Jornal NH no início da tarde que ainda há problemas com ticket alimentação. A prefeitura afirma que os repasses feitos à Arte por parte do município estão em dia. Já a empresa diz que fez o pagamento na sexta-feira, mas que houve uma discrepância nos horários da transferência e do crédito dos valores em si, o que acabou afetando alguns funcionários. Eles seguem na expectativa de um retorno da empresa. Nós entramos em contato com a Arte, que até o fechamento deste boletim não havia respondido às nossas ligações. Você acompanha essa e outras notícias da sua região no site www.jornalnh.com.br. Até mais!